Neste último sábado, a querida apresentadora Patrícia Abravanel, que já é mãe de três, surpreendeu os fãs, que ficaram intrigados ao vê-la com uma recém-nascida no colo. A estrela apareceu posando com uma linda bebê, acontece que a família Abravanel cresceu ainda mais, e a famosa fez questão de mostrar quem é o novo membro dos Abravanel. Nas redes, ela apareceu com a neném nos braços e disse que a Esther é muito amada. A bebê também surgiu no colo de Jane, a filha do meio de Patrícia, e a artista se derreteu pela foto das duas herdeiras, abre aspas. Não aguento não, são lindas demais, escreveu a filha de Silvio Santos. Esther vai completar cinco meses de vida, e é filha da Nat Faria, que é a irmã do marido de Patrícia Abravanel. Os três filhos da apresentadora fizeram pose para tirar as fotos com a pequena prima caçula, e fizeram bastante sucesso, que primos lindos!